Cumprimentar aqui o nosso entrevistado de hoje aqui. Tudo bem, Caio César? Como vai? Tudo bem, Caio. O Caio, gente, é coordenador do programa municipal DST AIDS e Hepatites Virais. Ô, Caio, você viu esse trabalho do Solário Onísse. Como é bom ter essas pessoas voluntárias que ajudam tanto, né? Quem mais precisa naquele momento tão difícil. Isso é bom, né? Ajuda até vocês também, não é? Nessa participação de vocês. Sim, isso é muito bom. Queria agradecer o convite, primeiramente. O trabalho do Solar só vem a complementar o nosso trabalho lá no nosso ambulatório, através do programa de DST AIDS, né? Que eles fazem todo esse trabalho social, inclusive dando alimentação para essas famílias mais carentes. A gente tem esse trabalho lá no nosso ambulatório, que infelizmente não consegue atender a todos. Mas o trabalho do Solar ajuda bastante a gente. A parte do poder público, né? Ajuda bastante. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ainda existem algumas dúvidas. Primeiro, AIDS e HIV, é a mesma coisa ou não? São diferentes? Não é a mesma coisa. Existem diferenças, né? Então, a gente deixa claro isso para todos os nossos pacientes. Ter HIV, ser portador do vírus HIV, é conviver com o vírus e ser assintomático. Não ser nenhum sintoma da doença. Então, a pessoa vive a vida normalmente, né? Agora, ter AIDS é quando a pessoa já desenvolveu algum sintoma da doença. Ou sintomas iniciais, que são aqueles parecidos com gripe, febre, dor de garganta. Pode também ter os sintomas clássicos, que é perda de peso, emagrecimento, né? Diarreia, tá? Então, a gente fala que o paciente já está com AIDS quando ele tem sintoma da doença. Ou desenvolveu alguma co-infecção, uma tuberculose, uma meningite por conta do HIV. Tá, essa é a diferença entre HIV e AIDS, né? Agora, como é que você vê hoje no Brasil esse aumento que nós temos nesses casos? Então, o Brasil, ele está, na verdade, na contramão dos outros países do mundo, né? Enquanto no mundo os casos diminuem, no Brasil aumenta. Mas, através dos estudos do Ministério da Saúde, a gente acredita que os casos estão aumentando, não só porque a doença está aumentando, mas sim porque a gente está ampliando o diagnóstico. Então, com os testes rápidos, veio a facilitar fazer diagnóstico. Então, isso vai elevar os nossos números de casos. Tá, a faixa etária, aquela que mais está evoluindo, o que seria? São em homens jovens, né? De 18 a 25 anos. É a faixa que mais está evoluindo, principalmente no município de Birigui, né? Mas tem os idosos também, que aumentou bastante o número de casos. Conforme a população vai envelhecendo, também vai aumentar o número de casos nos idosos, né? Agora, Caio, eu acho que o terrível em tudo isso, nessa doença, principalmente, é o preconceito, né? Sim, o preconceito, ele é muito complicado, é uma questão muito complicada de ser trabalhada também. Mas a única opção que a gente tem é levar a informação. Então, a gente, como programa de DSTAs, a gente leva a informação através de várias ações. Então, a gente faz palestra nas escolas, palestra com a comunidade, nas UBSs, com os grupos de diabéticos, de hipertenso, com os nossos próprios pacientes no grupo de adesão. Então, a gente procura trabalhar a informação de como é a doença, como ela evolui, as formas de transmissão, para diminuir o preconceito. O que é para se evitar isso? O que é necessário? Para se evitar o preconceito, é necessário a gente ter conhecimento das formas de transmissão, né? Porque muita gente tem medo de como vai pegar. Não vou chegar perto de uma pessoa que tem HIV, porque eu vou pegar. Então, a gente faz as orientações, né? Como transmite o HIV, só por relação sexual, sentar na mesma cadeira, não. Conviver na mesma casa, não. Então, a gente procura combater esses estigmas, esse medo da população. Olha só, muito obrigado, viu, Caio, pela sua presença aqui. Tenho certeza que você, de casa, ficou satisfeito com as respostas que você nos deu. Muito obrigado, viu? Caio César Maffi Silva, que é coordenador do Programa Municipal DST AIDS e Hepatites Virais. E aí